E uma batida entre dois veículos chamou a atenção de curiosos ontem à tarde em Arassatuba. Uma caminhonete tombou após acidente com um carro na esquina das ruas José Pedro dos Santos com Carlos Gomes, bem no centro da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que sofreram apenas ferimentos leves. O trânsito no local ficou bastante complicado até a retirada dos veículos. O detalhe é que no cruzamento das ruas existe um semáforo. Ainda não se sabe quem provocou o acidente. A polícia vai investigar as causas.